Diz pra eu ficar muda Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedi um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais de mim Não me esqueci Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão Perco o ar Que é o fio Que é o fio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Não consigo olhar no fundo Dos seus olhos E enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo Dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei De janeiro De janeiro Até o mundo Acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer O mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia A nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando Os lábios meus E as lágrimas não secaram Como só o que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado No meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado No meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N Como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda O meu prazer E o meu corpo está moldado E o meu corpo está moldado Com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Da minha mão Da minha mão Da minha mão Da minha mão Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que vai sem medo E o coração que fica E o corpo vai sem medo E o coração que vai incertar Eu não queria mais Eu hoje e a minha desigual Eu não quero mais Eu nunca quero mais Eu amei te ver Eu amei te ver Eu e você Não é assim tão complicado Num mundo difícil perceber Ninguém de nós dois Vai dizer que é impossível Acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Leio teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Eu sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avesso E eu não esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu olhar Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Nem o passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Não é que eu não sei Não é que eu não sei Mas toda vez que eu procuro uma saída Mapeia a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua Vem cá Vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu escreveu Parece que nos conheceu Em mel e giraçóis Te peço, só te peço Fica, fica, me queira, me queira, fica Fica, fica, me queira, me queira Mapeia dedo tuas sartas, viajando suas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e gira só te peço, só te peço Fica 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 Me queira e queira, fica, fica Fica, me queira, me queira Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Uma qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje E vou, hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje, preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje, só tua presença, me deixa feliz, só hoje Hoje, preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje, só tua presença, vai me deixar feliz, feliz, só hoje Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipiei agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer, longe de você Fiz de mim, descanso pra você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei, o fim do que era agora Agora eu quero ir, pra me reconhecer de volta Pra me reaprender, e me aprender de novo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero não desmanchar, com teu sorriso bobo Quero me refazer, eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar, nem porquê Agora eu quero ir, quero ir Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me aprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida Cresça Cresça Independente do que aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego, sinto que hoje o teu beijo é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar, seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar, seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do seu mar Desejar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar Desejar Desejar para tudo que vem, flores brancas, paz e irmãs já Pra você guardei o amor que nunca soubesse Pra você guardei o amor que nunca soubesse Vem me dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim, vem visitar Sorrir, vem colorisolar Vem esquentar E permitir Quem acolher O que ele tem e traz Quem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do Piscar dos filhos Que o convite do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Ou coisa outra qualquer Além No fogo No fogo o gelo vai queimar Pra você Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi Que hoje Que hoje posso dar livre Feliz é o cheiro e ar na cor Que o arco-íris Riscar Riscar ou levitar Vão nascer de novo Por lápis Edifício Té velho e ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Signos Feito Sinos Trilha Infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar No fogo Artei Sem ter porquê Sem ter porquê Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhum Isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Vai Queimar Vai Queimar Queimar Quer parar o tempo? Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Feito areia E a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e Longe, mas querendo crer Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar Pra me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Corta essa distância Se agarra nesse vento e vem Me abraçar Dá pra juntar tudo Espera o tempo certo e vem Não deixa passar Assim Enquanto der Enquanto quer Assim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas povo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ba 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 Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Oh, não Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa não se virá Não se virá Tem que ser você Sem porquê, sem praquê Tem que ser você Sem ser necessário entender Sem ser necessário entender Sem ser eu Sem ser necessário entender Se for preciso Se for preciso eu Pego um barco e rimo Seis meses Como um peixe Pra te ver Tão pra inventar o mar Grande o bastante Que me assuste Que eu desista de você Se for preciso Se for preciso eu Crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo toda força E num instante de saudade Eu chego pra dizer Que eu quero te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande Tem que ser vivido A todo instante A cada hora Que eu tô longe É um desperdício Se eu só tenho Oitenta anos pela frente Por favor me dá Uma chance de viver Que amor tão grande Tem que ser vivido A todo instante A cada hora Que eu tô longe É um desperdício E eu só tenho Oitenta anos pela frente Por favor me dá Uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso Eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente Volte atrás Milhões de anos Quando todos os continentes Se encontravam Pra que eu possa caminhar Até você Eu sei Eu sei mulher Não se vive Só de peixe Nem se volta No passado As minhas palavras Valem pouco E as jurões Não te dizem nada Mas se existe Alguém que pode Resgatar sua fé No mundo Existe nós Eu também Perdi o meu rumo Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar Um ou outro aspecto Um verso do direito É a busca dos desejos Com culpa Contecem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda A nossa mulher É quando a tua alma Quando a terra aguarda Eu do cheirão Porque o que você diz É quando a terra aguarda Eu fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei contra alguém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL